Porque a prova social é um dos argumentos mais persuasivos para a venda. Então, não é só você dizendo que o que você está oferecendo, sua solução é boa ou funciona. É principalmente isso no início, onde você ainda não tem, como eu falei, autoridade consolidada e tal. Então, é muito importante que o outro diga que o que você está oferecendo realmente funciona. E, além disso, gera identificação com pessoas que nem ela. Porque muitos daqui que estão criando seus nomes, seus negócios online minimalistas, eles estão um ou alguns passos à frente de quem eles estão ajudando. Então, é natural que essa pessoa se inspire com você. Mas, quando ela vê uma pessoa exatamente igual a ela, onde ela está hoje, conseguindo, num curto espaço de tempo, obter aqueles resultados através de um depoimento, de uma história, de um estudo de caso, assim gera muito mais identificação. E aquele sentimento do se ela consegue, eu também consigo.